Sabi que eu sou tralha, ela se envolveu sabendo Sabi que eu sou tralha, ela se envolveu sabendo Que eu não ligo no outro dia, só passo passar veneno Então toma Paula adentro, catuca de assincentimento Sabi que eu sou tralha, ela se envolveu sabendo Sabi que eu sou tralha, ela se envolveu sabendo Que eu não ligo no outro dia, só passo passar veneno Então toma Paula adentro, catuca de assincentimento Toma safada, só tapa na bunda, um becate, uma seta e fode contigo Nem vem chorando, nem manda mensagem Que os men não é tralha e tu com a hiperina Então sarra na peça, sarra no bico Fode que fode só com os envolvidos Então sarra na peça, sarra no bico Fode que... ai caralho Então sarra na peça, sarra no bico Fode que fode só com os envolvidos Então sarra na peça, sarra no bico Fode que fode só com os envolvidos Fode que fode só com os envolvidos Fode que fode só com os envolvidos Então sarra na peça, sarra no bico Fode que fode só com os envolvidos Toma safada, só tapa na bunda, um becate, uma seta e fode contigo Nem vem chorando, nem manda mensagem Que os men não é tralha e tu com a hiperina Então sarra na peça, sarra no bico Fode que fode só com os envolvidos Então sarra na peça, sarra no bico Fode que fode, só que os envolvidos Toma, toma, toma Paula, tem Toma, toma Paula, tem Toma, toma Paula, tem Tu canto cada dia sem sentimento Toma, toma Paula, tem Toma, toma Paula, tem Toma, toma Paula, tem Tu canto cada dia sem sentimento Toma safada, só tapa na bunda O becat na seta e fode contigo Vem me chorando, nem manda mensagem Que os menor é trérito pra ir perigo Então saa na peça, saa no bico Fode que fode, só que os envolvidos Então saa na peça Tá na, tá na, tá na peça, tá na peça Sai no bico, fode que fode, só tudo envolvido Então sai na peça, sai no bico Fode que fode, só tudo envolvido Esse é o DJ Jeff Piranha Se ainda vai escutar esse nome muito Fode que fode, só tudo envolvido